Sonho em Deus Que te levarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Quão inexplicável vão dizer Como as nuvens se foram unindo O sol apareceu Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando sonhos em realidade Sonho em Deus Mesmo que o sol não brilhar mais A esperança te dá asas pra voar Por caminhos que te levarão ao Pai Como arco-íris a vitória surgirá Com o arco-íris a vitória surgirá Quão inexplicável vão dizer Como as nuvens se foram unindo O sol apareceu Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando sonhos em realidade Era Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos Não há vitória sem barreiras no caminho Louve a Deus, louve a Deus Ele esteve o tempo todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando sonhos em realidade Ele tem as mãos que não se fecham Ele guarda sua vida Ele tem os áudios que te enxergam Mesmo num fundo abismo Ele é a luz que não se apaga Disse pão da escuridão Clareando os sonhos seus É Deus, era Deus Caminhando o tempo todo com você Não há coroa sem espinhos Não há coroa sem espinhos Não há coroa sem espinhos Que Deus te enxergam Todo com você Produzindo bênçãos na adversidade Transformando sonhos em realidade Amém.